Darkseid já tava na cara que ia ter. Caçador de Marte? É, também já... Sabíamos que ia ter. O Coringa do Gerard Leto? É, mas a Mulher Gato? Como assim, Snyder? Olá, tudo bem? Eu sou o Pedro Luiz. E o Snyder Cut tá complicado. Toda semana tem novidades. Acréscimos no elenco. Teve o acréscimo aí, que é o Coringa do Gerard Leto. Coringa funkeiro. E rumores apontam que outros personagens da DCU também vão aparecer. Mas, o Snyder, lendo do jeito que ele é, revelou durante uma conversa com os fãs no programa The Nerd Queens, algumas informações sobre o Snyder Cut. E peraí, antes de eu passar essas informações... Se você gosta de conteúdos da DC, aqui é o Lugar Certo pra Você. Então pense em se inscrever e deixa o like aí. Que bosta. Então, vamos começar aqui a falar das fotos que ele mostrou de Snyder Cut, que seria o visual do Darkseid. Tá bem diferente daquele que a gente viu no trailer, que foi criticado, foi detonado por muitas pessoas, porque o CG aí pareceu meio mal acabado. Só que, para você que criticou, já foi dito que é o Ushats. Não é o Darkseid. Ele ainda vai se transformar no Darkseid. Ele é o Darkseid bebê. O visual tá mesmo bem amedrontador, é... Vamos ver como que vai ficar por completo. Falando em Darkseid, então, o ator Ray Potter, que interpreta ele no Snyder Cut, hein? Falado muito sobre ele querer interpretar o personagem em outros filmes da DC. Que vai ter aí os novos deuses, que não sei quando que vai vir. Não foi falado muito sobre esse filme, não tem nada. Outra coisa que o Snyder também soltou foi o visual do Caçador de Marte. Tá bem legal. Ah, né? Mas a qualidade não tá muito boa, não tá uma das melhores. Algo que já havia sido especulado, já havia sido dito, que o coronel... Swain Wick, não sei dizer o nome dele, interpretado pelo ator Harry Landon, que apareceu aí no filme do Homem de Aço, do Superman, e do Batman vs Superman. E, realmente, eu quero muito ver esse Caçador de Marte. Parece que não vai ter muitas cenas, mas, pelo menos, eu acho isso, a não ser que querem colocar mais cenas nele. Ele vai aparecer aí camuflado como outros personagens, por causa do poder dele de ser transmorfo. É uma coisa muito interessante. Eu quero ver o que o Snyder vai fazer. E outra coisa que o Snyder revelou também é que a Mulher-Gato existe no seu universo da DCU. E ele divulgou até uma atriz que seria ela. Seria a Carla Gugino. Jusino? Jusino? É alguma coisa aí. Uma atriz que teve várias participações em outras produções do Snyder, como Watchmen, que é outra coisa da DC, Sickerbanks, Sin City, também, várias outras coisas aí. Enfim, ela tem uma amizade com o Snyder, e, se precisasse, eu acho que ele colocaria ela como Selina e Caio. Ele ia recorrer a ela. E para deixar as coisas mais interessantes ainda, ele falou que, sim, o Batman do Ben Affleck foi casado com a Mulher-Gato. E eles têm um passado, um divórcio. E isso que acaba deixando a gente mais curioso. A gente queria ver isso. E o Batman do Ben Affleck acaba sendo mais amargurado por causa disso. Ele teve o Robin, a perda, ele teve o divórcio, entre outros traumas. Claro, seu pai e sua mãe morreram. Esse é um dos traumas mais dolorosos para o Batman. E isso é um pouco mais que transforma o Ben Affleck no Batman muito mais sentimental, amargurado. Por menos até o momento, né, que a gente vai ter o Robert Pattinson aí, que provavelmente vai ter uma coisa sentimental também. Como você está falando que vai ser psicopata, realmente parece psicopata? Ele está muito psicopata, muito perturbado. O Batman do Ben Affleck já é um Batman sim. Só que ele quer ficar na dele, né, mano? Mas se vir mexer com ele, ele vai matar. O Snyder já disse que a gente não tem que considerar o código de conduta desse Batman. Esse Batman aí, ó, se quiser matar, ele vai matar. As peças vão se encaixando. E tudo que aconteceu com ele, tudo torna ele rancoroso e mais vingativo. E é isso aí. E eu gostei que o Snyder ter pensado da mulher gato. Porque pra mim, pra muitos, pra vocês aí, eu acho, o verdadeiro amor do Batman é a mulher gato, né, mano? Então, isso agradaria muitos fãs de HQs. Mas, infelizmente, eles estão separados. Mas ia dar uma coisa legal os dois encontrar, mostrar flashback, mostrar alguma coisa. Isso não significa que a gente vai ter a mulher gato no filme dos Snyder Cutts. Na série, ele só falou que ela poderia ser que ele tinha em mente e ela. Mas estão especulando que vai ter a série do Ben Affleck com o Batman. Um filme, alguma coisa aí. Quem sabe não poderia colocar aí essa mulher gato. A gente tá precisando mesmo de uma série do Ben Affleck, que ele precisa ser mais explorado. Isso se o Snyder Verso dá certo. Ou seja, se o Snyder Cutts dá dinheiro, eles vão formar o Snyder Verso. E é isso aí. E como o Snyder tem contato com a atriz, uma amizade, a qualquer momento ele poderia encaixar ela ali. Até no filme do Snyder Cutts. Ele encaixou o Coringa, porque que ele não vai encaixar ela? Eu já não duvido de mais nada. Se falar que o Papa vai aparecer no Snyder Cutts, eu acredito. Porque, mano, essa série, esse filme, já perdeu o controle. Ainda mais que agora terá um orçamento de 80 milhões. Vou colocar um aspas aqui, né? Porque o roteiro tá pedindo pra mim colocar um aspas. Falando do Coringa do Diário de Leto, o Snyder se manifestou sobre ele estar no seu corte da liga. E ele praticamente disse que o ator é um ator muito competente, que ele é divertido de trabalhar. Ele tem uma boa relação. Então eu acho que isso vai ser bom pro filme. bom pro Snyder dar um roteiro, um roteiro legal pra esse Coringa se desenvolver. Ter uma cena que faça sentido. Não sei como que vai ser, né? Sei lá, sei lá qual cena ele for fazer. Esperamos que dê certo. Oremos que dê certo. Que seja uma cena boa. Pode ser a cena dele matando o Batman pra desenvolver o Batman do Ben Affleck. Quem critica o Snyder por essa escolha? Critique, cara. Mas vamos ter esperança que tudo vai dar certo. Esse Snyder Cut aparenta ser pelo menos uma versão melhor do que o Saiu em 2017. Pelo menos até agora eu acho que é melhor. Só que foi divulgado. Por último temos uma possível data sobre esse filme. Que parece que será em março de 2021. Até agora nada confirmado. Mas assim como foi Batman vs. Superman lançou em março de 2016, 2017. E eu acho que depende muito do HBO Max. Se ele vai ser lançado logo no mundo todo. Então eles vão fazendo com mais calma. Aí quando o HBO Max for lançado mundialmente eles podem soltar o filme. Para assim eles conquistarem mais assinantes, os públicos. Porque assim eles vão poder repor tudo que eles gastaram. Aí eu vou contar com a bilheteria do mundo inteiro. Os assinantes do mundo inteiro. Eu quero saber o que você acha disso tudo. Quero saber o que você acha do Snyder Cut. Comenta aí com a sua opinião. O hype aumenta bastante a cada novidade. Principalmente para eu que amo a DC Comics. E eu acho que se você está assistindo você também deve gostar. Você deve amar a DC Comics. Você deve ter algum carinho com a DC Comics. Se você gosta de conteúdo da DC aqui é o lugar certo para você. Então pense em se inscrever e deixa o like aí. Muito obrigado aos membros que apoiam o canal. E se você quiser ser membro por apenas R$ 2,99 a mês você vai ganhar vários benefícios. Mas se você não puder ser membro e não tiver condições veja os vídeos que vão estar aparecendo aqui na tela finais. Você vai estar me ajudando demais. Então valeu. Até a próxima. Tchau.